Após recebermos ordens do Comandante-Geral da Polícia Militar, Coronel Barbosa, nós deflagramos a Operação K9 em toda a área do 10º Batalhão. Tivemos o apoio do grupamento de operações com cães, boc, do Batalhão de Choque da Polícia Militar, a Força Tática do 10º Batalhão e os demais policiais da unidade. Nós fizemos um bloqueio policial no posto fiscal da cidade de Novo Alegre e ao abordarmos um ônibus, ao passar ali o cão de faro de entorpecente Spike, ele acusou uma mala e ao identificar a proprietária daquela mala, foi verificada a presença de quase 10 quilos de entorpecente, sendo a maioria maconha e também tendo a presença de cocaína. A autora nos informou que estava levando aquela droga da cidade de Goiânia para Aurora. Diante disso, um policial nosso, a Paisana, entrou no ônibus e se deslocou até a cidade de Aurora. Ao avistar aquela proprietária da droga, entregar aquela mala cheia de drogas para o indivíduo, nosso policial a Paisana, deu voz de prisão a ambos os autores, apreendeu as drogas, onde com o apoio da Polícia Militar, da Força Tática, nós fizemos a apreensão dos autores, de todo o material entorpecente e levamos, conduzimos para a Polícia Civil, para os demais procedimentos. e os outros procedimentos.